Pux, pux, puxei minha peça, botei na tua cara Se tu é bandido, sou pra mim não é nada Se onde tu mora, sei onde tu fica Meu irmão, não me tira, senão vou a bala Tô cheio de ódio, tô com meu oitão Fomei um natura, fiquei tranquilão Bandido, eu te falei, sou de verdade Enquanto tu habitava no meu colchão Passei de carro, peguei tua maleta Dei fuga voado, cortei pela esquina Não fica nervoso, vai, pode chorar Se ficar de caô, vou acabar com a tua vida Quase 18, já vi bebocado São vários problemas, quase fui de ralo Foda-se, a polícia é tudo pela saco Odeio esses verme que vê no meu fardo Papo de opera, prevejo problema Sete da matina, cana na minha sala Qual é o teu nome? Me fala a tua idade Buscar na minha casa, eles querem meu plug Querem meu vulgo, minha sinceridade Eles querem saber onde tem droga tocada Cana muito puto, com sangue nos olhos Qual foi dessas peças, me fala a verdade Bado de bicho, chopa na janela Apertei o gatilho, bala na tua gang Coberto de ouro, dente cravejado Peça carregada, o que não falta é pente Chopa furiosa, furita, carroça Cana, boda, gorda, pamena, nem quem Foda-se a polícia, fogo na viatura Destrave a minha peça, melhor só da frente Chopa carregada, não ligo pra nada Se tu tiver me devendo, vou furar tua cara Chopa carregada, não ligo pra nada